DJ Metidi E o brabo tem nome Novidade na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, sei de onde cê veio, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê trans, tudo isso sua amiga contou Não fumo, não bebo, só trans Quer desafiar só, vim amor Cê vai sentando com essa talapada Cê vai jogando com essa bela rava Que sedução, bebê, não sai de cima Respeita o faça, não me subestima Não vai, só, fida, não, não, subindo Não vai, só, fida, não, subindo Não vai, só, fida, não, subindo Novidade na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, sei de onde cê veio, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê trans, tudo isso sua amiga contou Não fumo, não bebo, só trans Quer desafiar só, vim amor Cê vai sentando com essa talapada Cê vai jogando com essa bela rava Que sedução, bebê, não sai de cima Respeita o faça, não me subestima Não vai, só, fida, não, subindo Não vai, só, fida, não, subindo undandro, subindo Não vai, só, fida, não, subindo Didi me é Didi E o brabo tem nome Novidade na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, sei de onde cê vê Tô interessado, cê bebe, cê fuma, cê trans Tudo isso a amiga contou Não fumo, não bebo, só trans Quer desafiar, só vim amor Cê vai sentando com essa talapada Cê vai jogando com essa bela roupa Que sedução, bebê, não sai de cima Respeita o faça, não me subestima Não vai ser perdão, não vai ser perdão Respeita o faça, não vai ser perdão Que sedução, bebê, não sai de cima Respeita o faça, não me subestima Não vai ser perdão, não vai ser perdão Não vai ser perdão, não vai ser perdão Não vai ser perdão, não vai ser perdão Didi, me é Didi E o bravo tem nome Novidade na área, carne nova no pedaço Ela tem que ser perdão, cê bebe, cê fuma, cê trans Tudo isso a amiga contou Não fumo, não bebo, só trans Quer desafiar, só vim amor Cê vai sentando com essa talapada Cê vai jogando com essa bela roupa Que sedução, bebê, não sai de cima Respeita o faça, não me subestima Então vai ser perdão, não vai ser perdão Não vai ser perdão, não vai ser perdão Então vai ser perdão, cê fuma, cêふé, não sai de cima Israel, não me subestima Israel, não me subestima Novidade na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, cê de onde cê vê, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê trans Tudo isso a amiga contou Não fumo, não bebo, só trans Quer desafiar, só vem amor Cê vai sentando com a sua talapada Cê vai jogando com a sua talapada Que sedução, bebê, não sai de cima Respeita, faça, não me subestima Não vai sofrer, não vai sofrer 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 Não vai sofrer